Eu sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo, é um velho amor ainda e sempre Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo bem diante do nariz Feliz aqui e não além Eu me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, sou teu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, sou teu Oh, 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 yeah